Cruzes, bastidores do carnaval comigo, querido Pinel Pereira. Estou aqui ao lado dele, meu amigo, que faz muito sucesso com os famosos, Amin Kader. Você tá muito melhor, você tá mais fechativo. Eu sou no personagem mesmo, eu sou um personagem... Você é assim 24 horas e não consegue sair cruzes. E você gostaria de ser também esse personagem 24 horas. Eu estou colocando isso pra fora agora nesse personagem. Olha, eu sou fã desse cara, trabalhei no Tão Cavalcante. Era uma coisa tão maravilhosa, por quê? Porque quando parava a gravação, esse cara não parava de contar piadas. Você animava o grupo. Amin Kader, quem você está animando nesse carnaval? Você já pegou algum bofe pra eu colocar no meu blog? Eu já gostaria muito do seu câmera. Amin Kader, ele está se oferecendo para sair com o meu câmera. Já pegou? Não, o Junéba, Cruzes. Amin Kader, agora você que está sempre com os babados dos famosos. Algum casal que vai acabar nesse carnaval? Eu acho que vai começar nesse carnaval. Por exemplo? Ah, você quer que eu conte? Me contraste pro seu blog. Olha, eu vou colocar no meu blog. Me contraste pro meu blog. Ele quer fácil. Eu quero que você me dê o furo. Você vai me dar o furo? Agora! Cruzes! Agora! Felicitores do Carnaval, comigo, Pinel Pereira, aqui no Camarote. Daqui a pouco a gente volta. Vai me dar um selinho? Vai, é personagem! Vai! Vai sim! Olha!